Agora, eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte. Naquela época que estourou os Dunnets, eu fiquei com a sensação que ia ser tipo a paleta mexicana. Durante um tempo você ficou pensando nisso ou não? Tipo, de ser um negócio que ia dar uma... A gente falava assim, a coqueluche dos Dunnets. Todo mundo estava falando daquilo, depois vai sumir. A galera não vai mais gostar disso. Cara, obviamente é um risco, você tem razão. É uma coisa que todo mundo tem que pensar. Mas eu conheço o produto há muito tempo. Por esse vínculo familiar do meu pai. O Dunnets já está no mercado brasileiro faz tempo. Já vieram grandes marcas americanas para o Brasil. Veio o boom da pandemia. E além disso, ele tem uma memória afetiva muito grande. Quem já tem mais de 30 anos lembra da primeira passagem da Dunkin' Dunnets no Brasil. Até arrepiê, hein? Importante essa passagem. E quem consegue se conectar com a marca que tem o privilégio, a chance de ir para os Estados Unidos, é bem emocional também. Exato. E quem vai para os Estados Unidos, quem vai para a Disney, quem tem memória afetiva do Mickey e do Pato Dunnett, já vai para os Estados Unidos comer Dunnett. Então, se lá é um produto que permanece, não tem por que no Brasil ser diferente e permanecer. Além, é claro que a gente fez adaptações e tem recheios que são a cara do brasileiro, como, por exemplo, Nutella, um dos grandes campeões de venda. Você não vai deixar um Dunnett de Nutella morrer, entendeu? Tem de açaí, uma coisa bem brasileira? Sei lá, cobertura de açaí... Tem algumas empresas de Dunnett que já fizeram Dunnett de açaí, mas não viralizou. Não viralizou. Não chegou a viralizar. O que a gente fez foi criar Dunnett com sorvete. Sabe aquele sorvete soft de máquina? Sim, sim. Então, você abre o Dunnett, coloca... Ou melhor, esquenta o Dunnett, coloca por cima dele um topping de sorvete. Aí, Dunnett com sorvete é como se fosse o nosso... Vai, o nosso petit gâteau. Sim, sim. Entendeu? Um Dunnett quentinho com sorvete geladinho ficou muito bom. Só que o Dunnett é um bolo ou um pão que deu certo, né? É um bolo, né? Dunnett é um bolo. Sim, sim. A gente pode dizer. Sim, sim. O petit gâteau, a galera fala que é um bolo que não deu certo. É, o bolo que não cozinhou. Que não cozinhou. Mas, cara, é sensacional misturar qualquer tipo de sobremesa com sorvete. Aí, você pegou pesado. Sim, sim. E aí, muda os toppings também? Você pode... Ou é baunilha e aí depois vai os negocinhos em cima. Pô, agora você está levantando a bola para eu cortar. Vou falar do nosso produto, o carro chefe da The Dunnett. Ele chama Dunnett Sunday. Você escolhe quatro sabores de Dunnett quentinho para colocar embaixo. Então, baunilha, chocolate, doce de leite e frutas vermelhas. Certo. E em cima, a gente tem três sabores de sorvete, né? Baunilha. Tá. E diferente das outras redes que tem chocolate, a gente tem morango. E o morango é rosa, é bonito, é gostoso. Tem aquele sabor de criança, aquele sabor de danoninho, sabe? Um moranguinho da nape. Vem aquele sabor gostoso de morango. Então, você escolhe entre o morango, baunilha e o misto dos dois. Certo. E ainda por cima, você joga uma cobertura. Então, você pode colocar crocante, granulado, mini marshmallow. Cara, é maravilhoso esse produto. E esse circuito também na loja, como que é a loja? A loja você escolhe, alguém prepara, te entrega ou você faz um circuito e vai montando a sua loucura de doce? Tá. Essa loucura de montar doce não é a loja inteira, porque a gente já tem os mais vendidos, não faz sentido você ter que fazer o cliente ter que reinventar a roda. Então, a gente já tem cerca de 15 donuts que saem muito bem. O conceito é do Donut Sunday, é esse produto ele ter a experiência de montar. Mas por uma questão até higiênica, a gente achou melhor o próprio funcionário da loja que tem experiência e faz todo dia e tá com as mãos higienizadas. Não é aquela coisa de sorveteria de praia, né? Que você vai montando com os toppings, né? Não, não, não. Então, tá tudo higienizado, o funcionário monta, você tem a dificuldade de fazer o biquinho do sorvete. Se a gente fala pra pessoa fazer, vai ser um sorvete todo torto. Então, é melhor a gente prepara pro cliente.